Hoje, meus amigos, mano, talvez que é muito provável que eu vou comprar essa nova casa aqui, hein? E aí, pai, beleza? Beleza, filho. Tudo bem? Tudo bom? Só tava faltando você. Ah, isso aí. Casa incrível aqui, sabia? Sério? É. Olha isso aí, rapaziada. Mano, já vou estacionar, vou parar a carro aqui na frente. Algo louco, mano. Tô ansioso. E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês. É isso mesmo, rapaziada. Hoje, mano, eu vou ver com vocês, provavelmente, a minha nova casa, tá ligado? Eu vou mostrar tudinho pra vocês, os moleque não sabem disso, que talvez eu vou comprar essa casa aqui. É um condomínio, mano, muito, muito bonito, ó. Tem várias casas construindo, tal. Mano, vai ficar muito chique aqui. E, velho, tô negociando, tá ligado? Tão negociando, que daqui a pouco o pai vai tá cheio de imóvel aí, bagulho louco. Não quero saber de nada, ninguém me chutar no meu saco. Brincadeira, gente. Mano, parou no carro aqui. Vamos ver essa casa. Mano, eu decidi gravar esse video pra vocês, porque eu gosto de vocês saberem tudo o que tá acontecendo na minha vida, tá ligado? Não só, tipo, desafio, não só trollagem, não só brincadeira. Mas, tipo, quando tem alguma coisa séria que é uma conquista que eu vou realizar, eu gosto de gravar pra vocês. Então, mano, deixa o likezão, mano, porque esse vídeo é privilegiado. Por exemplo, eu poderia, tipo, só viver a casa e não contar nada, meio que comprar e ficar debaixo dos panos. Não, mano, eu sou verdadeiro com vocês, tá ligado? Eu gosto de mostrar transparência de todas as coisas da minha vida pra vocês. Então, mano, já deixa o likezão e curta esse vídeo, mano. Esse vídeo vai ser sensacional, demorou? Mano, vamos dar uma analisadinha na casa. Mano, eu vim comendo, tá uma bagunça aqui, vim comendo salgado, tomando Gatorades, carregando o celular e marcha. Salve, rapaziadinha! Salve, rapaziadinha! Mano, gostei, hein? Deixa eu comentar a rapaziada aqui, peraí. E aí? Bom, beleza? E aí? Tudo bom? E aí? Bom? Esse é o moço que eu queria te conhecer. Ele é o pai dele, que é o Leandro, que eu te falei. Ele é o Leandro e o Leonardo. E aí? De boinha? O Vitor já conhece. Esse aqui é a bola ainda que eu cheguei lá. Beleza? Se você não conhece ele, ele trabalha na roupa do Gêncio e o... Deixa eu soprar um pouquinho. E o... Você... Não precisa falar. Fala lá. Comprar mais um? Bora. Mais um? Bora, meu filho. Olha só essa casa aqui com a minha porta na garagem, rapaziada. Olha só isso aqui, mano. Que coisa linda. E quem tá vendendo essa casa aqui é o meu próprio pai, mano. É isso mesmo, rapaziada. Meu pai agora, ele é corretor de imóveis. Ele conseguiu uma oportunidade muito, muito massa nessa casa aqui. Ele falou, Léo, você tem que ver essa casa. Vem comigo que você vai gostar. Porque eu não vi a casa até agora, rapaziada. Eu vou ver junto com vocês. Igual eu falei no vídeo, mano. Tudo que eu faço é transparência pra vocês. Se eu vou comprar uma casa, eu vou querer mostrar pra vocês. E em primeira mão, gravando, mano. Eu vou ver junto com vocês, tá ligado? E eu vi a casa antes e eu falei assim, Léo, vem conhecer essa casa. Que é de um construtor na nossa cidade. E eu tenho certeza que você vai gostar. É a casa dos seus sonhos. Duvido. Eu quero ver. Mano, vamos ver com a gente, rapaziada. Pai, mostra a casa pra gente. Rodrigão, marcha. Tá na boa? Bora, mano. Olha isso aqui, velho. Mano, olha só. A última vez que eu vi um imóvel, um apartamento, foi com o Rodrigo. Eu comprei. O Rodrigo é pé quente com você, né? Mas dessa vez, filho, é eu que vou vender essa casa pra você. Tá, então vamos lá. Você falou que queria uma casa, pelo menos eu conseguisse deixar a Porsche. Sim. Que isso fosse coberta. Então essa casa é ideal pra você. Mano, aqui tem duas vagas cobertas, já gostei. O carro do Porsche, a Evoque. A Evoque? Deixa o carro ali pra... Carro de drift lá na rua. Exato. Big mean. Filho. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Turn it up. Turn it up Turn it up Turn it up Olha só Turn it up Turn it up Música Música Pazinho do céu, é agora hein? Vem pra área de lazer, você vai achar emprego filho Mano, vamos entrar com o pé direito aqui Eu já pisco com o pé direito porque é pra abençoar o lar Mano, que bagulho louco Olha essa piscina com cascata Agora, eu cheguei aqui primeiro Eu já liguei os LEDs Eu vou ligar a cascata aqui pra você ver Depois você coloca no seu vídeo aí Mas você vai ver que é uma casa com cascata, Léo Mano, de verdade mesmo, casa bonita hein rapaziada Aquela água fria na cabeça, gostosa Hummm Olha isso aqui rapaziada, que massa mano Energia ruim, sai na água gelada, uma delícia Verdade filho Mano, olha só isso aqui meu parceiro Pé direito duplo, incrível, olha a altura dessa sala Mano, que massa hein É verdade Já vem com os mármores, já vem com a pia Marquente pia com essa ilha aqui Super legal Massa hein É muito bonita Massa pra caramba Grande né Quando a casa é alta assim eu acho mais bonita Mais bonita né Eu não sabia que você ia gostar Eu gosto dessas casas modernas rapaziada Que tipo elas são altas E elas são tipo quadradinhas Tipo elas tem um monte de quina Por exemplo, o armário quadradinho Ali ó, a ponta Ponta, ponta Eu não gosto daquele bagulho redondo assim Ó, por exemplo, olhando aqui ó Tá vendo que é um monte de quadradico Assim Tipo a lareira ali ó A lareira não, a churrasqueira Churrasqueira quadrada Olha esse lavabo aqui Léo, que lindo Olha essa filha Mano, eu gosto de comprar casa Quando já tá pronta Já Porque aquele apartamento lá Vou ter que colocar pia né Não, já vem a pia Ah, mas aquela pia vai dar um dia Não, vem uma pia bonita É uma piazinha É que aqui é diferente É que aqui é uma pia de lá Pia Imagina ó E é com água Rapaziada Então aqui é a sala Sala Aqui é a sala E aqui é um Jardim de inverno Jardim de inverno Ah, e dá pra entrar por aqui também? Dá Também Que massa hein Aqui é pra colocar um painel Não, dá pra colocar as motos aqui Olha a moto vai entrar dentro da sala Ai meu Deus Eu não posso ficar com gente as coisas Olha Mano, massa hein Imagina que você gosta de um cachorrinho também Eu tenho aqui ó Caramba 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 Dá uma volta em tudo aqui Tudo Aqui é os quartos Aqui é os quartos Mas é surpresa Vou te mostrar lá de dentro Vem comigo Mano Massa O que vocês estão gostando da casa rapaziada? Já deixa nos comentários aí Olha que legal Já passei em Deus na argila É Mano Tem tomada aqui pra lavar Pra ficar fácil de lavar O que eu gosto também Numa casa Tem um Eu gosto tipo Ralo pra escorrer a água Tal Legal Esse bagulho aqui Acende Bonito hein Olha esse armário Caramba Mano Tô Tô em choque Tô impressionado Caramba Bonito né Bonito mesmo hein É muito chique pra mim Esse bagulho Pai Mano Olha que bagulho chique Rapaziada Não parece Muito bagulho Bagulho de rico Muito chique Lava louça A casa está pronta É a pessoa Que é o seu carro Sem só trazer a roupa No corpo E morar Colocar uma TVzona Que gigante Que é isso A passada secreta Que isso No painel Eu tava procurando Onde que vai Pros quartos Mas mano Eu pensei que era pra aqui Tem aqui Vem O que que é isso A parte da lavanderia Olha que gigante Essa lavanderia Eu pensei que ia pros quartos Por aqui Caramba Lavanderia e gás Olha Já fui em muitas casas Mas eu Eu quero falar Dessa daqui Porque olha Esse painel Como foi feito Com todos os detalhes Tudo bem divididinho Caramba Bonito de ver né Bonito mesmo Parece Um apartamento De alto padrão Já tem esse formato Não parece Um estradeiro mesmo Cheio de filme Mais organizado Mais organizado Deboche Deboche Mano Sabe o que eu tô achando De verdade Essa casa Essa casa Eu achei muito boa Até porque Meu pai Rapaziada Como ele é corretor Sim Parece corretor Não Meu pai Tá estiloso Como meu pai é corretor Ele já vê várias e várias casas Tá ligado? Muitos imóveis Nos condomínios Ele já vê imóveis em condomínio E também Tipo em casa Tipo apartamentos E casas Ou condomínio fechado De casa Horizontal e vertical E meu pai falou Que essa aqui Mano Tá muito Mas muito top Das casas Que ele vai viver Tá ligado? Não que as outras Sejam ruins Mas essa aqui Cabe no meu bolso Que daria pra mim comprar Tá ligado? Porque aí meu pai Vende casas De 5 milhão Tá bom É Vende 1 milhão Nele 2, 3 Essa aqui É 1 milhão 380 mil 1 milhão 380 mil Barato São perfis Eu tô até lendo Isso aqui Vamos continuar Vamos ver os quais Tá direito Tá direito Aqui ó Dá pra colocar Um armário Né É verdade Mas vamos começar Por esse dormitório É que o melhor É do jeito que vocês Já vem Já é uma suíte Ó aqui ó Pra você ficar Caramba Massa Vai tá muito firme Né filho Meu Deus Será Tira essa suíte Aqui Não Eu quero que você veja Assim porque É bonito É bonito A reação sua Junto Junto com o seu pessoal Olha que raba Legal O nicho Luz natural Caramba Linda né filho Linda pra caramba Se esralo é muito chique Aqui ó Todos pés sem água Essa torneira aqui eu acho muito bonita Não é aquelas que fica rodando É ela vem quente e fria Tipo assim Eu acho isso Eu acho uma torneira dessa muito chique Eu tenho tipo pra mim Tem pra mim que essa torneira é chique Porque parece que eu não morava lá Embora cada ano de ficar rodando Rodando É isso ai quebrada rapazes Essa torneira aqui eu tenho certeza que vai quebrar e vai custar 5 mil reais pra arrumar ela E tudo de peças de metal assim de qualidade mesmo É linda Não vai quebrar não? Porque eu olho todos os detalhes da casa Tá bom O cara vem com ponto ar condicionado Ah já vem com os pontos aqui? Ai cada um tem que ser um arquiteto Faz um modo planejado de ir no auditório E só dormir Caramba E namorar Qual que é o quarto master? O master? É porque é surpresa né Street master né Eu tenho que fazer essas coisas O pé direito nesse quarto aqui Porque é na verdade não é um quarto Porque é um escritório Nossa Que escritório Nossa Mano olha isso aqui Se você quiser fazer um slot de edição De gravação Não eu quero fazer um computador Com uma sala pequena Pra mim fazer umas lives depois Ai ele deixar Cheio de bagulho assim na parede No estúdio mesmo sabe Fica bem acústico Bem legal Porque dai ó Eu consigo colocar dois computadores aqui E fazer jogando Entendeu? Nossa Esse quarto aqui daria Mano eu to imaginando Comprar um bar também Caramba Rapaziada Vocês conseguem imaginar Do jeito que eu to imaginando Tipo ó Mano olha isso aqui mano É um quartinho Literalmente Da pra abafar tudo isso aqui E gritar aqui dentro Que não vai sair o som pra fora Tá ligado? Eu fico imaginando isso E gravar meus vídeos jogando aqui dentro Porque é um quarto muito Muito massa Tá ligado? Eu gostei mais do quartinho Do que o quarto do banheiro Tá ligado? Aí ó Esse eco cheio de coisa aqui Não vai ter mais Mas mano Eu fico ó Pensando E aí? Léo Deixa eu te contar um negócio Os dois quartos São suítes Na verdade são três suítes O escritório E as duas suítes São iguais Mentira Verdade Sério? Dá uma jogada aqui É Uma pra cá e uma pra lá? Eu posso chamar ela de suítem master Caramba Mano Mano Grande né? Massa hein Olha isso aqui rapaziada Essa persiana Por exemplo Ela já vem Nesse padrão E aí não sei o que você pode fazer Você pode Ela não é automatizada Aí você pode Colocar o motorzinho E aí Deixa ela tudo automatizada E ela já Desceram a persiana Tipo isso? Exatamente Caramba Ele já deixou todos os pontos Pra Alexa Então você vai colocar uma Alexa Daí você deixa ele aqui Fala Alexa Fechar Prostina Persiana Dá suítio um Vai fechar Caramba 100% Caramba E daí a Alexa faz tudo É Faz tudo Nesse caso É nós mesmo A gente é a Alexa Alexa Fecha a cortina Alexa Meu pai É desse jeito Eu sou o Alexa Mano Banheirão hein Bonito também Mano Eu gosto muito Parece que eu tenho uma pilha Todo o negócio quadradinho Assim ó Todo quadradinho Fica bonito Eu vou deixar ela ser um minuto Aí pra você Maçaneta Tá ligado Eu acho massa Eu acho tipo Muito muito bonito Tipo os detalhes Tá ligado E E aqui no escritório Não tinha esse pefinho LED Que lindo né Pra seu quarto Bonito mesmo Lindo mesmo Rapaziada do céu Deixou um Ou o outro Lindo né Todo Todo de cara Deixa eu ver o outro lá Vem pro vídeo Mano Direito hein Direito Essa é A terceira suíte Caramba Os dois quartos São bem espaços O primeiro sistema É da Alexa Aqui nessa persiana E a curva também Super legal Com lixo Todos bem ventilados Lindo né filho Lindo mesmo Olha que legal esse ralo Não esse ralo aqui é nervoso Achei massa Só colocar o box Só que aquela coisa feia Só colocar o box aqui Fechar ele Nossa Eu também achei É porque vocês não estão me vendo Na entrada da cama Rapaziada Doce tipo É que eu já vi a casa Você já tinha visto Então você tá E aqui a cortina É o jeito Entida Pra ficar lá em cima No que já fez Arzinho Arzinho Eu gosto quando a casa Tem esse recuo Pra baixo De dilatação Do jeito que fala Porque eu consigo Passar uma fita de LED Lá dentro Diferente Um os peixes Que é só pra dilatação Ali que eu ponho o LED Escondido O LED escondido É ficar o quarto colorido Tá ligado Vocês manjam ali Daquele buraquinho Raiz Mano E eu achei essa casa Muito massa E os corredores Olha aqui como é largo Tá vendo É espaçoso É verdade Não é tipo Um corredorzinho pequeno Muito, muito A mãe daquela porta Rapaziada A qualidade do Aqui Aqui já é elétrica Vai lá pra frente Lembra? É não O tamanhão dela O tamanho A imponência da porta Aqui ó 1, 2, 3 E a trava elétrica já? A trava elétrica Legal né? Caramba Massa pra caramba E aí Vortei Conhecendo a casa Mano Massa hein Gostei pra caramba Juro Bom Ele aceita a Porsche Aceita Como que Como que faz aí? Aceita a Porsche Parcelado Olha isso Massa hein Fabinho? Todo mundo Tá parado Fabinho E aí O que você achou? A casa é bonita hein Parabéns 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 mesmo Nossa que legal Mano a casa ela aberta assim ó Ela é muito massa Juro É minha rapaziadinha Mano já pensou? Tipo ó Chegar em casa Pá pum Olha o tamanho dessa casa aqui meu parceiro É muito massa E aí o que você mostrou dessa casa Ela é arejada também né filhinha? Ela não tem Ah é Ela é toda aberta É verdade Aqui é aberto Tá aberto Deixa tudo Você não fica quente Sim E a sala com essa No pintuja do teto Não fica abafado Você não fica abafado Caramba é muito Muito aberta mesmo Rapaziada é sério Eu vou ligar a cascada pra você ver Fechou Mano eu tô indignado com essa casa aqui Tô achando Linda né filha Linda mesmo Legal a cascada Bom rapaziada seguinte mano Já mostrei todinha a casa pra vocês Agora O que eu quero falar É que meu pai Parabéns Obrigado 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 E a minha casa linda De seus sonhos Como eu falei Mano é o seguinte O meu pai tá vendendo essa casa E o que eu quero falar pra vocês Vocês também podem comprar essa casa Com o meu pai Eu vou deixar o Instagram dele Aqui na descrição do vídeo Mano você que é empresário Se você tá assistindo esse vídeo Você mano passou view Quer comprar essa casa Mano conversa com meu pai Meu pai vai mano Te atender Vai te mostrar a casa Vai te explicar tudinho aqui E mano tem coisa boa Se você comprar essa casa Primeiro que eu Eu pessoalmente Vou te entregar a chave Dessa casa E ainda vai dar um presente Eu sei que você vai dar Que você me contou Mano Eu vou dar uma TV Uma TV gigante De 85 polegadas Pra você colocar Nessa sala Mano gigante Ó Além de você comprar a casa Eu vou te entregar a chave Vou fazer um vídeo com você E ainda assim Eu vou mano Te dar uma TV gigante Pra você colocar a casa Mano Só compra quem não quer Mano Compra com meu pai Eu ainda tô vendo de comprar Eu teria que dar minha Porsche E ainda Eu não sei se eu quero vender minha Porsche Pra comprar a casa Mas Eu tô de olho Verdade Se você quiser pegar a Porsche Se você pegar minha Porsche Eu pego a casa Sei lá A diferença Eu já pego Eu já pego Se você aparecer primeiro E falar assim Eu gostei da casa Que o Leo quer comprar Eu quero comprar essa casa primeiro Aí eu vou vender pra ele Não pode ser E ainda dá presente Porque mano Essa casa aqui Eu fiquei impressionado Juma Essa casa é muito massa Tem um segredo Outro detalhe Que eu gostaria Que eu falasse Que o proprietário Desse imóvel Eu sei Que ele tem um outro negócio Ele vive de construção Mas ele tem uma empresa De seguros E ele vai Me beneficiar Pra essa venda Desse imóvel Dois anos de seguro Nessa casa E vai poder ser sua Caramba Tem que chegar na frente Primeiro Dois anos de seguro Na casa Residencial Caramba Que massa Sabia não Agora parece que eu quero Mano Céu Eu juro Mano Tô apaixonado Por essa casa Aqui velho Mano Que bagulho louco Mano Meu pai tá vendendo casa Agora tá ligado Ele mostrou essa aqui Por primeiro Eu gostei muito Muito Mas ela ainda está à venda Ela está à venda Então pra você mano Que é empresário Você assiste meus vídeos Ou seu filho falou Que assiste meus vídeos E ainda mostrou essa casa Pra você comprar Mano Tá barato Tá um milhão e trezentos mil Mano Não sei certinho Vai falar que o Leo da Marte Falou isso aí Mas não sei Eu acho que é isso aí Ô pai Vamos ver né Quanto que tá essa casa aqui Um milhão e trezentos e oitenta Hum Tava dando desconto de oitenta mil já Um milhão e trezentos e oitenta Tá aparecendo aqui na tela Essa casa aqui Conversa com o meu pai Mano No link na descrição desse vídeo Vai estar no Instagram dele Mano Eu vou te entregar essa casa Mano Eu te entregar A chave dela Eu vou te entregar E uma TV lisão gigante De oitenta e cinco polegadas E ainda mais Com dois anos de seguro Porque parece que o dono dessa casa Que fez essa casa Ele é dono de uma seguradora Então ele pode dar Se eu falar até três anos Ele consegue Tá bom Mano Então ó Tá aqui meu parceiro Então é isso Pai Obrigado por ter mostrado Essa casa pra mim Eu vou pensar Vou pensar mesmo Com carinho Porque Eu não queria vender a Porsche Porque eu acho que eu sou muito novo Pra ficar sem Porsche E comprar uma casa Então Eu teria que fazer uma outra coisa Tipo É questão de querer mesmo Rapaziada Se eu quiser Eu pego Mas aí eu tinha que ficar sem casa Porque eu não sou milionário Pra ter uma Porsche de um milhão Uma casa de um milhão Não é desse jeito que funcionam as coisas Mas mano A casa tá aí pra vender Eu espero muito que você tenha gostado Desse vídeo Se você falar Léo Vende a Porsche Pega a casa Eu quero saber Isso de vocês Em comentários Tá ligado Eu quero Mano Que vocês Converse comigo Igual eu tô me abrindo pra vocês Mano O que você acha bom A Porsche Uma casa Tá ligado Mano Eu tô abrindo Os meus planos com vocês Eu quero que vocês comentem muito aí Demorou Então é isso Vou deixando esse vídeozão por aqui Se você gostou Deixa o like Valeu Falou E fui